Então, olha só aqui, galera. Eu vou ter um objeto real aqui, tá? E extenso. Eu vou pegar, por exemplo, a nossa letra L. Então, tá aqui, esse objeto tem uma altura H e ele tá na frente do espelho. Olha qual é a técnica que tu vai usar pra desenhar a imagem desse objeto real extenso, tá? Tu pode dividir ele em certos pontos. Eu vou dividir ele aqui em pontos. Professor, por que em pontos? Porque tu já sabe criar a imagem de um ponto. Então, eu pego esse ponto aqui e conjugo ele lá do outro lado, respeitando aquela historinha da distância do objeto igual a distância da imagem. Então, se tu pegar aqui, essa distância aqui e conjugar lá do outro lado, tu vai ter esse pontinho aqui conjugado desse lado, tá? Se tu pegar esse pontinho aqui e conjugar lá do outro lado, considerando mais uma vez essas distâncias aqui, tá? Então, ó, tu tem esse pontinho aqui sendo conjugado por esse. Beleza? Então, mais um pontinho aqui, esse pontinho vai gerar esse outro aqui. E o que é que tu faz? É só tu ligar, ó. Se tu ligar esses pontos aqui, se tu ligar esses pontos aqui, tu vai ter exatamente, vai ter exatamente a tua imagem produzida por um objeto extenso. Então, essa é a tática. Veja que eu não preciso daquela parafernália toda que eu tinha feito aqui anteriormente, tá? Então, olha só. Tá aqui a nossa imagem. Veja que acontece uma troca, né, galera? Enquanto aqui eu tinha a letra L bonitinha, ó, aqui eu não tenho mais a letra L. É como se eu tivesse um L invertido. Então, tu pode simplesmente pegar esse objeto, ó, e rebater ele do outro lado, desse jeito. Aqui. Tem um nomezinho para isso, tem um nomezinho para essa inversão da imagem, do objeto, na verdade, com relação à imagem. Pessoal, esse nome é extremamente importante e é chamado de enantiomorfismo. Enantiomorfismo significa formas trocadas. Então, o espelho tem essa grande característica de trocar, inverter a forma, tá, do objeto quando ele conjuga a imagem. Isso é importante, quer ver uma aplicação do enantiomorfismo? Tu já viu que na frente das ambulâncias, o nome ambulância está escrito ao contrário? Isso acontece para que, quando tu olhe lá no espelho do teu retrovisor, né, aquele cara que está escrito ao contrário, quando ele bate no espelho, a imagem é invertida, tá? Acontece esse enantiomorfismo, e aí você consegue visualizar o nome ambulância direitinho. Então, essa é uma grande aplicação e essa inversão recebe esse nome aí, ok? Vamos ver as características da imagem. Claro, essa imagem aqui, formada por um objeto real, ela vai ser também virtual, tá? Porque se você fizer o desenho daqueles raioszinhos lá, essa imagem vai ser formada pelo cruzamento, dos prolongamentos dos raios refletidos, então ela vai ser sempre virtual. Ela vai ser simétrica. Ela vai ser simétrica. E o que é que significa dizer que ela é simétrica? Significa dizer o que a gente já sabe, ó, que a distância da imagem ao espelho é igual à distância do objeto ao espelho. Sempre isso vai acontecer. Sempre. É regra, tá? Então, essa distância aqui vai ser igual a essa. Ela é enantiomorfa. Ela é enantiomorfa. Tá? Enantiomorfa. Que significa o que a gente já viu, né? Formas trocadas. Acontece essa inversão lateral. Também é chamada de inversão lateral. Galera, muito cuidado, viu? Tem gente que diz que a imagem de um objeto extenso formado por um espelho plano não é sobreponível ao objeto. Muito cuidado com isso. Se tu pegar a tua mão aqui, ó, e colocar na frente do espelho, como é que será a imagem? A imagem vai ser desse jeito aqui. Tá? E se você tentar sobrepor essa imagem ao objeto, você não irá conseguir, ó. Mas tu sabe por que isso não acontece? Porque a nossa mão, ela não tem simetria. Ela não tem esse plano de simetria aqui. Se você... A letra L também não tem esse plano de simetria. Se você tentar cortar a letra L aqui, ó, esse lado de cá vai ser completamente diferente desse lado de cá. Então, você observa essa inversão lateral. Agora, por exemplo, se você pegar a letra W e você conjugar a imagem aqui, você vai ver que a imagem da letra W é perfeitamente sobreponível à imagem... A imagem da letra W é perfeitamente sobreponível ao objeto. Tu sabe por que isso acontece? Porque a letra W, ela tem uma simetria. Então, o professor quer dizer que não ocorre o enantiomorfismo? Olha, ocorre sim o enantiomorfismo, tá? Mas você não percebe quando acontece essa troca lateral, porque, mais uma vez, esse objeto, ele é simétrico. Então, cuidado com isso. O enantiomorfismo sempre acontece. E a última característica, extremamente importante, é o que pode confundir aqui algumas coisas. Galera, a altura do objeto vai ser sempre igual à altura da imagem. Então, tá aqui a altura da imagem, ó, e tá aqui a altura do objeto. Professor, eu não pensei que seria assim. Por exemplo, quando eu tô me vendo no espelho e eu tô distante do espelho, eu vejo uma imagem bem pequenininha. Então, professor, quer dizer que a imagem diminui, sim. O tamanho da imagem nem sempre é igual ao tamanho do objeto. Será que isso é verdade? Será que quando eu me aproximo do espelho, a altura da minha imagem aumenta e quando eu me afasto, a altura dela diminui? Pessoal, isso é um problema de campo visual. Olha a analogia que eu vou fazer aqui pra te explicar isso. Imagina que você tá numa estrada reta, tá? E nessa estrada, você tá cheia de postes. Tá cheia de postes. Essa estrada é bem longa. Então, o que é que acontece? Quando você tá perto do primeiro poste, você olha pra ele, parece que ele tá grandão. Só que quando tu olha o último poste lá distante, parece que ele tá pequenininho. Mas tu bem sabe que esses postes têm a mesma altura. A prefeitura não iria fazer esse descaso de comprar postes de tamanhos pequenos, né? De tamanhos diferentes. Então, o primeiro poste tá grandão. O último poste tá pequenininho. Mas tu sabe que esses caras têm o mesmo tamanho. O que é que isso recebe o nome, hein, galera? Pessoal, isso é chamado de ângulo visual. Quando a gente tá próximo de um objeto, o ângulo visual é muito grande. Quando a gente tá distante, o ângulo visual é muito pequeno. Olha só, eu considerei aqui três postes, tá? Um preto e um vermelho. E um azul, ambos de mesma altura. Então, esse poste preto, como tá perto do observador aqui, esse ângulo visual, ele é grandão, ó. Esse ângulo visual aqui é grandão, tá? Porque você tá perto dele. Agora, quando você olha esse poste vermelho, o ângulo visual já diminui um pouquinho, ó. O ângulo visual já diminui um pouquinho, porque ele tá mais afastado. Quando você olha aquele azul que tá lá longe, veja que o ângulo visual aqui do azul já é menorzinho. Ah, professor, então é simplesmente uma questão de ângulo visual, é? É. É simplesmente uma questão de ângulo visual. Tá? E esse ângulo visual te dá a impressão de que o objeto tá menor. Mas ele não está. Então, característica importante da imagem, tá? Ela sempre terá a mesma altura do objeto. Galera, essa foi a nossa aula 1 sobre ótica geométrica. Fique ligado, já já vem a nossa aula 2. Um abraço pra você. Tchau. 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 Tchau.